Operação Guarda Presente, que coloca guardas civis nas ruas em regiões de maior criminalidade. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente agora para explicar como é que funciona esse trabalho, hein Larissa? Olha, Manuela, é um trabalho preventivo da Guarda Civil Metropolitana até o dia 1º de dezembro que deve acontecer esse trabalho, durante os finais de semana, sábado e domingo, nos parques e praças públicas aqui da cidade, para tentar coibir esses crimes que às vezes acontecem, brigas, tráfico de drogas e assim por diante, outros crimes que podem desenvolver através desses principais. E aí, para trazer mais informações, nós vamos conversar ao vivo com o Gustavo Toledo, que é o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, e vai trazer informações a respeito desse trabalho, que vai ser um trabalho conjunto de todas as forças da Guarda Civil, por exemplo, a Ronda Ostensiva Municipal, o Grupo de Operações com Cães, a Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito e também as sete unidades do comando aqui regional, porque Goiânia é dividida em sete regiões e todas elas vão trabalhar em conjunto nessa operação, operação GCM presente. Bom dia para você, Toledo, conta para a gente como é que vocês pensaram e como é que foi a primeira região, né, porque já começou nesse fim de semana que passou, né? Exatamente, bom dia, bom dia a você que nos assiste. A GCM, através de dados analíticos do Observatório da Segurança, começou a observar que o crime tem migrado para os parques. Então, pensou-se uma solução para trazer novamente a sociedade próximo para os parques, para onde ela busca o seu lazer, o seu momento ali de descontração. Certo, e aí quais os horários? Porque a gente sabe muito bem que nesse período do calor, né, principalmente, Manuela, uma das vias de escape para as famílias, às vezes para quem não quer gastar, quer ficar pertinho de casa, ir para esses parques, essas praças públicas. Qual o horário que a GCM vai atuar e como é que fica dividido esse trabalho no sábado e no domingo? Exatamente, a GCMA vai entrar com 60 viaturas por dia nessas operações. Ao sábado, todo o efetivo, ele é alocado em uma região conforme a mancha da violência no município de Goiânia. Então, todo o trabalho é realizado lá, desde o bloqueio policial, que é um bloqueio que busca por foragidos, drogas, armas, até as viaturas que se encontram ali fazendo praças, parques, logradouros. É um patrulhamento preventivo junto à sociedade. E aí no domingo esse trabalho, ele acontece de uma forma mais diversificada, né? Isso, no domingo ele é simultâneo nas sete unidades que nós temos administrativas. Então, cada comandante está à frente com as suas viaturas nesses locais. São cerca de 60 parques que nós conseguimos atender no final de semana agora. Certo, nesse último fim de semana, no sábado, vocês começaram aonde? Nós começamos pelo Parque Bernardo Edes, devido a algumas reclamações que estavam tendo de consumo de drogas no local. A operação bem sucedida, tivemos uma prisão por embriaguez, além das abordagens feitas. Teve material apreendido, como drogas? Ainda não, mas tivemos essa prisão por embriaguez, que é uma pessoa que poderia ali tirar a vida de outro no trânsito. Muito obrigada, então, Toledo, que é o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana. Então fica, né, esse recado, essa informação para a população, né, Manuela? Porque muita gente às vezes fica com medo de ficar até mais tarde, até às 10 horas da noite, o pessoal vai estar fazendo esse trabalho de fiscalização nessas praças, nesses parques públicos aqui da capital, para coibir, para mesmo mostrar a força, né, de segurança pública aqui da capital, de Goiânia, para as pessoas ficarem mais tranquilas, poderem aproveitar de uma forma saudável com suas famílias durante esses finais de semana, que como a gente já trouxe aqui no Goiás no ar, né, essa onda de calor, todo mundo procura um lazer, né, um lazer próximo à sua casa. E os parques e as praças públicas são uma das opções para o pessoal se divertir. Volto com você. Obrigada, Larissa, obrigado à comandante Toledo também pela participação, e parabéns à Guarda por esse trabalho, né?